Gatinha manhosa Seu nome, mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber aonde ir Já no seu nome, mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal, o meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais